Vida dos Santos, São José Barçabás, 20 de julho. Este santo era um dos setenta e dois discípulos de nosso Senhor e foi colocado em disputa com São Matias para decidir quem sucederia o traidor Judas no apostolado. São Crisóstomo observa que São José Barçabás não ficou descontente, mas se alegrou no Senhor ao ver a preferência dada a São Matias. Após a dispersão dos discípulos, ele pregou o Evangelho a muitas nações e, entre outros milagres, bebeu veneno sem correr qualquer risco, como o relatam Papias e Eusébio. São José, com sua extraordinária piedade, mereceu receber o sobrenome de Justo. As vidas dos apóstolos e dos cristãos primitivos foram um milagre moral e uma consequência visível da graça do Todo-Poderoso. Ardendo com zelo santo, não tinham outro interesse na terra, senão o da honra divina, que buscavam em todas as coisas. Aquecidos pela expectativa de um reino eterno, discursavam continuamente a seu respeito e consolavam um ao outro com a esperança de possuí-lo, e pouco mais faziam do que se preparar para a morte. Assim, pelo exemplo, mais ainda do que pelas palavras, subjulgaram à fé seus próprios adversários, e converteram-nos todos ao mesmo espírito e conduta. Aqueles que haviam sido seus piores inimigos, mergulhados no hábito da luxúria e das paixões, tornaram-se as pessoas mais amorosas, clementes e castas do mundo. Outros santos do dia, Santa Margarida de Antioquia, São Romério, Beato Leão Megim, São Paulo Deni.